Música Uma música de Deus que me disse sempre que não tinha mais chance de conseguir falar com eles e dizer, ó, cuido dos meus netos, da família de vocês, de vocês que eu vou partir bem com a minha mãe e com o meu marido junto, que vocês cuidem e continuam a vida de vocês, que nós vamos partir bem. A senhora já tinha se despedido da família toda? Eu já havia me despedido. Quando eu conseguia pegar meu celular e não parar para ele tocar, eu conseguia falar com as pessoas, falar com os filhos, e eles se desesperaram. E o último, eu tenho um áudio que eu enviei para o meu filho, que aliás o dois agora estão aqui em outra casa, nesse momento, dizendo o local certo, caso alguém viesse a nos salvar, onde nós estaríamos. E eu vi o que aconteceu. Nego, nós estamos aqui no quarto de vocês, na parte mais alta dele, então, né? Então quebra essa parte aqui, no teu quarto, quebra mais, tá? Eu estou aqui mais perto da porta, eu e a pai e a mãe, então tu quebra mais perto da tia-teira, né? Para não machucar a nossa, né? Não tem mais. Tá? Força. A senhora não conseguia mais sair pela porta, pela janela, porque a água já tinha passado. Quanto espaço tinha entre a cabeça da senhora e o teto? Nenhum. O teto, a laje? Os 30 centímetros, sim? Não, a minha cabeça estava encostada no teto. Para a senhora respirar, como que fazia? A água estava no queixo, no momento, no momento em que caiu aquele primeiro bloco de concreto. Foi o que o senhor quebrou ali para a talhadeira e o martelo? Esse aí, esse aí, quando abrimos o primeiro buraco. Eu não consegui quase, nós não conseguimos quase mais respirar, mas nós tivemos força e garra. Todas as vezes que os filhos falavam, mãe, força, força, vocês vão conseguir. Força, resista, por favor. Sei que a água deve estar fria. Força, 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 estamos juntos. Deus nos iluminou, aqui estamos vivos. Agora, triste, muito triste com as pessoas que tiveram a mesma chance de ver nossa cidade, de ver a nossa cidade desse jeito, desse jeito. Vamos orar, rezar e se unir para conseguir reconstruí-la. Estava a senhora de quem dentro da casa aqui? Eu, ele com 66 anos, meu marido de 71 e minha mãe com 90 anos. E uma das sortes que eu digo é que ela não estava consciente, pois ela me olhava e mexia. Eu estou molhada. Abre a janela para a água e fora. Isso, eu acredito, que foi o que nos ajudou, porque senão ela estaria em desespero. Entre desespero, nós não queríamos conseguir. A senhora já conhecia ele antes? Conhecimos. Aqui não tem quem a gente não conhece. Todo mundo se conhece. Eu fui professor aqui do município, então a gente conhece todo mundo. O professor e das filhas dele. Não tem quem a gente não conhece. O Luiz e o Jeremias. Arriscaram a vida deles. Tu veio de barco aqui? Como tu sabia que aquela estava ali dentro dessa casa aqui do lado? Eu conheço. Eu estou da Vaca Salles. Eu nasci, me criei aqui. Eu construí essa casa aqui do lado. Eu construí, então eu conheço a família deles desde criança. Mas como tu sabia que eles estavam ali? Podiam ter saído? Os filhos deles ligaram para nós, dando esse depoimento de que era há minutos, porque nós tínhamos... E aí a gente estava socorrendo do lado de lá da cidade. Tu estava aqui por cima de barco, aqui em cima, né, Rodolfo? Aqui tu tem água. A altura, se ele quiser mostrar. A altura é o nível da sacada, praticamente. Ali onde tem a toalha na sacada, ali, né, é a altura da água. A altura da água. Tu estava de barco aqui por cima. Aqui por cima. Sabia que eles estavam aqui dentro porque o filho dela te avisou. E avisaram qual é o quarto. E aí tu pegou um martelo, uma talhadeira lá em cima na laje e fez o quê? Aí nós pegamos, arrancamos as placas solares, o telhado deles e começamos... Aí nós localizamos o quarto e aí nós começamos a abrir. Aí nós batemos, que não, uns loucos. Em 20 minutos nós tínhamos um buraco para tirar as... Não levamos 20 minutos para tirar as pessoas. E se o senhor errasse o quarto? Aí era, infelizmente, ia ser ratado, né? Mas a gente tinha essa certeza, porque os filhos tinham nos localizado certinho. A vizinha dela disse, ó, esse é o quarto. A gente tinha essa certeza. Lá por cima, lá por cima. Por cima. Depois de dar uma olhada no buraco. Meu Deus. A senhora nos permite entrar ali e olhar? A senhora entra com a gente, por favor. Vamos lá, Gilson, vamos entrar. Vem por aqui também. Esse meu filho que estava viajando no Recife, não estava aqui. Olha que emocionante, ó. É difícil de segurar o choro, né? É o agradecimento ao homem que salvou a mãe dele. O homem que salvou a mãe dele. É o agradecimento. Eu não tenho falado naquele preço que paga. O que é que tu fala dessa senhora aqui? Até eu fiquei emocionado aqui na história, viu? Cara, é um anjo, né? A mão de Deus segurou meus pais vivos e mandou esse anjo, juntamente com o Luíde e o Jeremias Ferrari. Eu devo a eles a vida dos meus pais e da minha avó e minha gratidão é eterna. Legal, que bonito, hein? Que bonito, que bonito. A gente vai entrar ali agora e mostrar o buraco que ele fez para salvar tua mãe e tua avó. Vamos entrar lá. Meu Deus, que coisa emocionante. A gente vai sujar um pouco aqui. Vou pedir licença, por favor, já pedindo desculpas porque estamos todos sujos. A casa toda está alimentada. Olha para cima aqui, é tudo laje, tudo laje. Por isso que ele teve que quebrar a laje, né? Esse era o que sobrou para ele, ó. E aquele espaço foi o que sobrou para eles respirarem. Vamos lá no quarto, então, onde ele estava. Vamos lá, vem cá, vem comigo aqui do lado, por favor. Vamos passar para o quarto e mostrar. Tem ali em cima o buraco e ali dá para ver o nível d'água. Foi aquele cantinho que sobrou, dá para ver bem a marca d'água, né? Para a senhora respirar. Para eu respirar, minha mãe no meu colo, inconsciente praticamente. E meu marido, assim, no lado, apoiado numa coisa da TV, eu não sei. Meu Deus, eu estou arrepiado de contar essa história porque imagina morrendo aos poucos, né? Sem estar terminando o ar, não tem como arrebentar aquilo ali, não sei. Aqui estava tudo água aqui embaixo. Não tinha que fazer. E vocês estavam agarrados em quê? No início a cama estava aqui onde minha mãe estava deitada. Aqui tinha os nichos com as fotos dos netos. E a gente conseguia ficar de pé, mas aqui segurar. No fim eu coloquei meu celular ali em cima, nessa estantezinha. E quando eu consegui vir para cá, sobre aquela escrivaninha, e tentei pôr meu pé no parapeito de janela para que eu pudesse me apoiar. Consegui pegar o celular. O barco está saindo, já está pegando uma marreta, tá? Força, eles vão quebrar o telhado. Os bombeiros também já estão se deslocando para a roca, tá? Força, resista, por favor. Eu sei que a água deve estar fria, mas ela está baixando agora, tá? Força, 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 estamos juntos. Nego, nós estamos aqui no quarto de vocês, na parte mais alta dele, então, né? Então quebra essa parte aqui, no teu quarto. Quebra mais, tá? Eu estou aqui mais perto da porta, eu e a pai e a mãe, então, tu quebra mais perto da tia teira, né? Para não machucar a nossa, né? Não, não tem mais. Tá? Força. Nego, pede para abrir mais no lado da teira. Nós estamos mais aqui no quarto. Estamos na porta, paça. Nós estamos quase na porta do corredor. Pede para abrir mais no lado da teira. Porque a impressão que dá que eles estão batendo bem em cima da nossa cabeça. Abre mais no lado da teira. Rápido, rápido, que a água está subindo ainda. Toma, olha. Mãe. O herói aqui é o senhor, né? Olha aí, cara. Esse aqui é um herói, né? É um herói. Esse aqui é um herói. É o filho dela. Olha, mais um filho para ela. Meu Deus, é desesperador só de a gente contar essa história. Vou repetir. Aquele espaço ali, a marca d'água, para cima, aqueles 30 centímetros, no máximo, 20, 30 centímetros, que ela e o marido tinham para respirar, gente. E a mãe também, né? Quantos anos é a mãe mesmo? 90 anos. 90 anos. Não tinha noção. Meu Deus, gente. Eu queria que ela fosse por primeira. Eu não queria que ela morresse. Eu pensei, não, a minha mãe tem que ser a primeira. Eu não quero levar essa. E aí todo mundo saiu por aquele buraquinho ali. E a mãe, daí eles quiseram que eu fosse, eu fui. Depois a mãe, daí vocês acho que pegaram ela pela cabeça, porque ela não tinha noção de que tinha que ele ver braços. E quando foi a vez do meu marido, ele não respondeu. Daí eu pensei, agora ele está morto. Porque não teve mais chance, né? Mas aí ele conseguiu. É concreto isso. É concreto. Como é gracíssimo? Quanto tempo demorou para quebrar aquilo? Ah, eu acho que uns 10 a 15 minutos nós já chegamos. E a água subindo. E a água subindo. Daí o buraco era menor, porque ela é mais magrinha. Aí eu tinha certeza que ela sairia. Quando eu tirei ela, aí a vizinha do lado avisou. A avó é um pouquinho maior. E aí nós abrimos mais para passar a avó. Depois eu só tive que quebrar um pouco para tirar as pernas do marido dela. Meu Deus, meu Deus. Quero ver aquele abraço de novo. Que bonito. E emocionante. Meu Deus. Que história, que história, que história. Que legal. Obrigado por tudo. Valeu, gente. Que legal poder contar a história de vocês. E melhor de tudo, vocês estarem aqui para contar essa história. História feliz. É, o final feliz. Uma família nova aqui, maior. Filho de Américo. Filho de Américo. Filho de Américo.